A 16 de Fevereiro de 2015, a equipa sénior de futebol do Nacional recebia o Estorilho num jogo de grande importância para as duas formações na perseguição do Objetivo Europeu. Num encontro muito disputado, o golo de Luca João, a 10 minutos do final, acabou por garantir os 3 pontos. Com o triunfo alcançado neste dia, o Nacional ficava apenas 2 pontos do 5º lugar.